E aí galera, de boa? Espero que sim, aqui é o Bob e é o seguinte, estamos aqui para reagir ao trailer de The Last of Us da HBO, é o trailer da CCXP, então sem mais delongas, sem mais enrolação, simbora! O que está acontecendo com o meu irmão? 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 ali, ela tá bem fiel ao game, né? E lembrando que essa série, ela é baseada no primeiro game, né? A primeira temporada baseada no primeiro game. Talvez aí, se tiver uma segunda temporada, ela seja baseada no segundo game também, né? E por aí vai. Mas vamos focar primeiro na primeira temporada, né? Nem lançou ainda, então não adianta ficar falando aqui de segunda temporada, terceira temporada. Parece que vai ser bom, tem tudo pra dar certo, né? Vamos ver, dia 15 de janeiro tá chegando aí. E é isso, galera. Comenta aí suas expectativas pra The Last of Us, né? Série da HBO Max. E esse foi um vídeo de react aqui mesmo, galera. Tá numa análise mais aprofundada, nem nada. É só as minhas primeiras impressões desse trailer aí, que tá bom pra caramba. Trilha sonora, ó. Ahá. Tem que ter um jeito aí de colocar essa música na série também, né? Não só a HBO Max. E mais é isso, galera. The Last of Us, janeiro vem aí. E, bom, deixa o seu like aí, né, galera? Pra o YouTube entender que você gostou do vídeo. Então, assim, ele sugere pra mais pessoas, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que é muito importante. Às vezes o YouTube não entrega o vídeo, né? Mesmo com o sino ativado, às vezes ele não entrega, mas aí já é bem um pouco mais seguro. De vez em quando você vem aqui no canal, vê se tem vídeo novo. Tem vídeo novo toda semana. E é isso, galera. Compartilha também com os amigos aí. Bom, agradeço a sua audiência, a sua paciência. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. E fui. E aí Obrigado.